Segunda-feira chegou, agora é dia de fazer uma corridinha de bicicleta Pegar aqui a bicicleta até a BR-343 E aí eu vou nessa setentinha aqui Ela foi reformada, não foi encontrada mais a decal dos anos 70 Foi colocada 86, mas na verdade ela é uma bicicleta monarca dos anos 70 É que a cela estourou já, pá! Eu acho que foi do meu peso Eu não estou nem tão pesado e a cela não aguentou Agora eu vou pegar a API 311, que é a API que dá acesso à BR-343 Aqui eu já vou, deixando essa musé de vinho Porque eu moro mesmo próximo aqui da saída já, para Piracuruca E estou pretendendo chegar até a BR-343 Olha, no caminho a gente encontra as ovelhinhas aqui Se alimentando aqui no caminho E ali tem cabra na frente Cabritas, cabras E aqui a gente já tem um descanso para as pernas, primeira ladeira Hummm, aqui no sul, aqui perto da Malhadinha Já tem essa ladeira aqui, que dá um pouquinho de férias para as pernas Não precisa pedalar, dá para descer à vontade aqui E aqui estou eu, já no município de Piracuruca Estou usando a máscara, medida de segurança Embora a máscara é fixoada, mas eu acho mais seguro andar assim Com a máscara E aqui a safra do piqui O piqui já quase começando aqui, quase no pontinho Tem piquizinho ali Novinho ainda, piqui Já ficando no ponto Para ser colhido Só que esses aí ainda estão bem verdinhos Estão pequenininhos A câmera pode mostrar que eles estão Assim, grandes Mas Eles ainda Estão ainda bem verdes E finalmente chegando aqui na BR-343 A merestino final por hoje Aqui a BR-343 é o sentido A Teresina E do outro lado o sentido litoral piauiense Está meio escuro agora E agora é só aguardar no acostamento Pegar a BR-301 novamente E daqui a 18 km São José de Vinho novamente Agora pegar 18 km de volta E sonar os 36 km E aí E aí E aí E aí E aí